O que vai prestar será? Eu tô fazendo agora, eu não sei se vai prestar ou se não vai não. Agora que eu tô fazendo. Quando eu fizer, eu sei se presta ou não presta. Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o burro vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, que o livro vai chorar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. E se tiver, vou ter que sentada. Pode, pode sentar. Pode, pode sentar. Pode sentar. Eu tô fazendo você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, o burro vai analisar. Deixa a timidez de lado, puxa a miga e vem dançar. Mostra tudo que cê sabe, que o livro vai chorar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Pode, pode, pode sentar. Ana, Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela. Rafaela que contou pra Ana, que contou pra todas as amigas dela. Pode, pode sentar. Pode, pode sentar. Pode, pode sentar. Pode, pode sentar. Vem o dia, vem o dia, vem o dia, vem o dia Vem o dia, vem o dia, vem o dia Vem o dia, vem o dia, vem o dia Vem o dia, vem o dia Vem o dia, vem o dia, vem o dia Vem o dia, vem o dia Vem o dia Vem o dia, vem o dia Vem o dia, vem o dia Vem o dia, vem o dia 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 Onde eu pedi, eu pedi É o Gira, meu milho lanço, dança dentro da lança Essa vinha de gabus, tô ficando, eu pra me errar Ela desenha, ela fala, ela sabe, ela sabe o que eu perdi É o Gira, meu milho lanço, dança dentro da lança Essa vinha de gabus, tô ficando, eu pra me errar Ela desenha, ela fala, ela fala, ela sabe o que eu perdi Que puta bom, eu vou te ver Oh, 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 oh Onde eu pedi, eu pedi, eu pedi Onde eu pedi, eu pedi, eu pedi material de barroco E nem desistir da minha espalha, minha gostos de flotar É que trazia um empurro mudador Está logo pior, pode dar para a minha espalha, não vou ficar aqui E nem desistir da minha espalha, minha gostos de flotar É que trazia um empurro mudador A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL